Olá, eu sou a Mariana Pirralha, funcionária da SB Coaching, e eu estou aqui hoje mostrando um pouquinho pra vocês do nosso primeiro treinamento de formação em Personal Professional Coaching aqui na nossa sede na Vila Olímpia. Eu tô agora com a Patrícia, e ela vai compartilhar um pouquinho com vocês dessa vivência com a gente, experiência. Fala pra mim, pra mim, Patrícia. Como é que foi essa experiência? Então, tá sendo transformadora, né? A cada dia a gente tá indo com a mala mais cheia pra casa, e hoje a gente teve a participação do Vilela, onde ele falou uma palavra que define que é a decisão, e é ela que nos move, é ela que vai fazer de um 2017 naquela sala todinha, de mais de 40 pessoas, ser diferente, ser transformador na vida do outro. Então, o coach, ele não tem áreas, ele não tem certo e errado, ele tem você se encontrar pra um futuro melhor. Então, tá sendo maravilhoso, tá sendo construtivo, tá sendo verdadeiramente transformador, conhecer pessoas, fazer amizades, e com isso ainda mudar a vida do outro, tendo uma carreira só de professora. Super recomendo, de fato, a estrutura é linda, lindíssima, parece que a gente tá em casa também à vontade, as pessoas são maravilhosas, e não perca tempo, não. Vem pra SPC. Obrigada, e vale a pena fazer parte da primeira turma. Totalmente, totalmente. Ainda faltam dois dias e meio, e ainda tem muito aprendizado, e a mala já tá super chique. Muita coisa, né? Parabéns. Obrigada. Tenho certeza que é o primeiro passo de grandes realizações. E você, tá esperando o que pra fazer o seu 2017 transformador. Entra em contato com a gente, 1137755333. Tô te aguardando. Forte abraço.